Seguem as investigações do acidente ocorrido entre um carro e uma motocicleta no último dia 24 de junho na rodovia ES245, que liga Linhares a Rio Bananal, que vitimou Wesley Rodrigues da Silva, cabeleireiro que atuava no centro de Linhares. A vítima fatal estava saindo do trabalho quando foi atropelado por um veículo Golf conduzido por Rony Casagrande. Acompanhado de um advogado, Rony se apresentou à polícia na semana passada. Bom, ele deu a versão dos fatos, contou conforme a versão dele, mas esses fatos serão todos apurados, essa versão dele será toda apurada pela nossa polícia civil, que é de Linhares, com a ajuda dos policiais civis de Bananal também, que ajudaram nas primeiras diligências. Em depoimento, Rony negou que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente e apresentou a sua versão do que teria acontecido, que será apurada pela polícia civil de Linhares. Logo depois do crime, os policiais já fizeram algumas diligências, inclusive aqui em Linhares, Rio Bananal. O autor desse crime se apresentou à polícia e o inquérito brevemente vai ser finalizado pela nossa delegacia aqui de Linhares. Por não ter sido flagrado e ter se apresentado espontaneamente, o condutor, após ser ouvido, foi liberado. O delegado Fabrício Lucindo disse que o inquérito deve ser concluído em breve e ele poderá responder pelo crime de homicídio culposo ou homicídio doloso. Bom, a gente está avaliando se nós vamos indiciar esse homem por homicídio culposo na direção de veículo automotor ou se vamos indiciar ele por homicídio doloso, por ter assumido o risco de matar. Nesse caso, a pena varia de 12 a 30 anos. Para a conclusão do inquérito, os laudos periciais deverão ser concluídos e encaminhados à justiça. Isso tudo, a perícia vai fazer essa avaliação, a perícia que está fazendo uma avaliação detida do caso. Finalizar agora os laudos que nós pedimos, laudos periciais, laudo cadavérico e alguns indícios que nós coletamos também. Juntar tudo ao inquérito policial e encaminhar a justiça com o inquérito concluído. Juntar tudo ao inquérito.